Praia de tantos desejos Virgem do Atlântico Sul Teu pôr do sol manhoso Beija o mar azul Na tua noite boa ilha Murmura um violão Carinhosamente repousaste Aos pés de um dragão Praia de iracema O teu corpo esguiu Nos braços da ponte A luz do estoril Recanto da resistência De histórias imortais Intelectuais E tantos artistas Brindam o teu cais Praia de iracema O teu corpo esguiu Nos braços da ponte A luz do estoril Recanto da resistência De histórias imortais Intelectuais E tantos artistas Brindam o teu cais Intelectuais E tantos artistas Brindam o teu cais Praia de iracema Praia de iracema Aleluísse Praia de tantos desejos Virgem Virgem Do Atlântico